Música Lote número 13, Spin 1.8 LTZ 1717 Empregão, oferta de 35.500 reais Oferta por 36.500, é o nome, 36.500, eu tenho 41.2, 42.000 reais Oferta por enquanto, 42.500, 42.500, eu tenho 42.500, eu tenho do Linoca de São Paulo 42.500, oferta por enquanto, e quem dá mais? Spin 1.8 LTZ 1717.500, 42.500, eu tenho de oferta por enquanto, 42.500, quem dá mais? 42.500, oferta por enquanto, na Spin, 42.500 reais A maior oferta por enquanto, 42.500 E autorizou o vendo, do Luma, 42.500, eu tenho de oferta por enquanto, 40.000 E se não mais? E três, 43.000 é do Alasca Do Luma, 43.000 reais, eu tenho por enquanto, 43.000 e vou vender Do Luma, 42.500, do Luma, 43.500, eu tenho por enquanto, 43.000 e 500 E se não mais, eu vou vender, e quatro, do Luma, 44.000 reais Tá na passarela, aí o golzinho, eu tenho uma oferta de 5.200 reais, eu tenho por enquanto, 5.2 Mostra bem esse capô aí, viu, Belgeno? Por favor, o capô, o teto, as colunas Que aí, ó, tá bem descascada aí a pintura 5.000, tá queimada, né? 5.200 reais eu tenho pra mim, tá bom 5.000, obrigado, 5.200 eu tenho por enquanto, 5.2 Company de Ribeirão Preto, 5.200 reais é oferta Por enquanto, 5.2 eu tenho 4 porteira É um gol, 1.255 é pregão 5.200 eu tenho por enquanto, 5.4 5.400 eu tenho por enquanto, a Dilson Alfa de Cosmópolis 5.400 é oferta por enquanto, 5.4 5.400 eu tenho por enquanto, 5.4 oferta Não mais, é um lote número 15, gol, 1.255 5.4 eu tenho, tô pegando o condicional do Lima 5.400 é oferta por enquanto, 5.4 E se não mais, eu vou acolher como lance condicional 2.2 e 5.400 reais e 6.8 agora 5.800 eu tenho, é Joane Madureira de Tapu de Ninho 5.800 eu tenho por enquanto, 5.8 eu tenho 5.800 é oferta mesa É o lote número 15, gol, 1.000, 4 porteira 2.5, 5.800, condicional do Lima 5.800 eu tenho de oferta por enquanto, e quem dá mais 5.800 eu tenho 6.000 6.6 mil, 6.6 mil Agora do Pertutti de Americana 6.000 reais eu tenho, vou vender Do Lima, autorizou o vendo 6.000 reais eu tenho por enquanto 6.000 oferta, e se não mais, eu vou vender 2.2 e 6.000 reais A maior oferta, vendido Lote número 21 na tela Fiesta 2.2, 2.3 de Leilão Que beleza, Dona Nilson Ó, 4 porteira com engate traseira e tudo Que beleza Pneusada bonita É, mano 6.800 oferta Quem dá mais, 6.8 eu tenho É oferta por enquanto Não mais, 6.800 eu tenho de oferta por enquanto 6.8 eu tenho É o lote número 21 na tela 7.000 Fiesta 2.2, 2.3, 4 porteira 7.800 eu tenho Olha o engate traseiro que cheguei 7.200 eu tenho de oferta Quem dá mais, 7.2 eu tenho É a maior oferta por enquanto Não mais, 7.200 eu tenho A maior oferta por enquanto Tá na cara do João, meu Ô, louco 7.4 eu tenho 7.400 eu tenho E vou vender Dona e uma 7.400 eu tenho de oferta por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender 7.600 eu tenho E vou vender Dona e uma 7.600 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais Eu vou vender Dona e duas 7.600 É venda Lote número Lote número 23 na tela Celta 2, porteira Espírito de Novidades E nem não 5.500 reais Abrimos o pregão Lote 23 na tela Quem confirma 5.500 reais Abrimos o pregão Tempo para os nossos amigos internautas Já tem oferta 5.500 eu tenho Quem dá mais 5.500 a oferta por enquanto Não mais 5.500 eu tenho de oferta por enquanto 5.500 eu tenho Quem dá mais 5.500 por enquanto É a maior oferta Não mais 5.500 eu tenho E vou vender Dona e uma 5.500 eu tenho de oferta por enquanto E sete santos 5.700 eu tenho e vou vender E o 9.500 eu tenho e vou vender Dona e uma 5.900 eu tenho e vou vender Dona e uma 6.100 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dona e duas E 6.100 é venda Lote número 24 Dote número 24 Tá aí o lote no Vídeo Línea HLX 1.0 Lógica 2.200 e 9.10 Ele não Sistema Está danificado 9.800 A oferta Que ainda mais 9.800 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 9.800 eu tenho de oferta por enquanto 10.000 10.000 10.000 10.000 eu tenho WINE HMX 1.2 do Ologic E 2009, 2010, o lote número 24 na tela 10 mil reais eu tenho por enquanto não mais, 10 mil reais eu tenho 2 e 1, 10 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 10, 10 eu tenho há uma oferta por enquanto 10 mil eu tenho e 200, 10 de 200 eu tenho de oferta 10 e 2 cento de oferta por enquanto não mais, 10 mil e 200 eu tenho há uma oferta por enquanto 10 e 4 eu tenho de oferta quem dá mais, 10 mil e 400 há uma oferta por enquanto 10 mil e 400 eu tenho de oferta e se não mais, estou pegando o condicional 10 e 6 eu tenho 10 e 6 cento de oferta 10 e 6 eu tenho e se 8 10 e 8 eu tenho de oferta por enquanto 10.800 por enquanto É a maior oferta Não mais estou pegando o condicional Doriuma 10.800 eu tenho de oferta Por enquanto 10.800 a maior oferta E se não mais 11.000 11.000 reais eu tenho de oferta É a linha HLX 1.9 Do Lungic 2009 2010 11.200 eu tenho de oferta Quem dá mais 11.200 eu tenho É a maior oferta por enquanto 11.200 A maior oferta 11.200 eu tenho E se não mais ainda condicional Doriuma 11.000 Ó Pra vender 11.400 reais Estatorizado a vender Hein, perigão? 11.400 É pra vender Alguém confirma? 11.400 É pra vender 11.200 É condicional 11.400 eu tenho e vou vender Vou vender Doriuma 11.400 eu tenho de oferta Por enquanto 11.400 eu tenho E se não mais eu vou vender Doriuma 11.400 reais É venda Lote número 63 É espalho We can't steal it 977 em leilão Chassi Adomelo da igreja Só tá danificada Sistema de airbag Com avarias Ar condicionado também Freio de mão também Tá variado Faltam Peças e componentes Muito bem 2.000 reais eu tenho De oferta Oh, de oferta Dois mil eu tenho Ninguém mais E vou vender Dois mil reais eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais eu vou vender Dois mil reais Amor a oferta Venda Amor a oferta